A verdade é uma só. Uma pessoa com mais de 70 anos, mesmo sendo saudável e tendo tido uma vida regrada, se tiver qualquer tipo de lesão, principalmente óssea, levará meses para recuperar após uma cirurgia. Luiz Inácio Lula da Silva, 77 anos, consumidor de álcool, vida desregrada, interna no Ciro Ibanês para uma cirurgia de quadris e poucos dias depois, os médicos comunicam que ele reagiu bem à cirurgia e já está no apartamento pronto para ter alta. O presidente da república internado e a mídia simplesmente ignora o fato ou pelo menos minimiza a notícia. Evitam falar sobre o quadro de saúde do paciente e o que o levou a ter fortes dores nos quadris e precisar de uma internação para, entre aspas, ainda mal explicada, necessidade de cirurgia. No hospital, impera a mortaça, a lei do silêncio. Só quem pode comentar sobre o assunto é o forte voz oficial. Agravante, o histórico médico de Luiz Inácio Lula da Silva. Não há como passar pano ou brincar de fingir de faz de contas que está tudo dentro da normalidade. Sequência de fatos leva a crer. Difícil de acreditar no que tentam vender como verdade. Consenso no país. Ninguém sabe o que está acontecendo, mas o que está acontecendo está. E é bem diferente do que a narrativa do governo tenta passar para a população. Veneno que corre boca a boca contamina o imaginário popular. Não venderemos como informação. Seria uma revendade compartilhar fake news. Publicamos por apenas considerarmos que o brasileiro merece uma explicação oficial. Até mesmo para pararem os boatos que só fazem crescer. Para a maioria do cidadão se consolida a certeza. Não houve cirurgia. Internação foi para tratamento paliativo em busca de amenizar as fortes dores consequentes de uma metástase em estágio avançado e irreversível. Por que será que tudo na vida do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva é envolto em nebulosidade? Durante a campanha, afirmou que era defensor da democracia, da liberdade, do amor e estaria sempre ao lado do povo brasileiro. Como acreditar na cumplicidade de um cidadão que tem o mal explicado como marca registrada de sua existência. A esquerda tem que entender a sua narrativa no passado poderosa hoje não existe mais diante da internet. O multiplicar de lendas urbanas tentando consolidar uma utopia fora de moda virou o tiro no pé. Negócios às claras, amizades preservadas, com modos operandes colocados em prática pelo governo hoje, pode levá-lo a efeitos colaterais terríveis com sequelas inimagináveis. Para nós, réguis mortais, resta aguardar. O tempo dirá. Enquanto isso, nas casas de apostas das esquinas, também conhecidas como botecos e padarias, prevalece o palpite. Antes do término de 2024, o país verá a posse de um novo presidente. Ei, tia, não vai dizer que tu tá gravando. Não viaja no leso. Quer dar um poste na minha força? Não viaja no leso. Quer dar um poste na minha força? Não viaja no leso. Obrigado.